Oi pessoal, sejam bem-vindos ao OK Ops, eu sou Rafael Lima e hoje será o último vídeo dessa série de vídeos que a gente fez com BDD e QCAMBER, tá bom? E a gente vai fechar mostrando uma funcionalidade do Gradle que permite que você tenha algumas configurações definidas em arquivos próprios, tá bom? Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu também vou postar o link dos vídeos para que você possa acompanhar e vamos lá, né? Vamos começar a brincadeira. Então o que é que, o que é que, por que que eu faria isso, né? Se a gente for olhar aqui o nosso QCAMBER Runner, ele tem um caminho aqui, ó, buildreportfeature.html E isso é usado tanto quando você roda uma tarefa local quanto quando você roda no CI, tá bom? E aí, qual o problema disso, né? Ele é uma configuração, né? De um relatório. Aqui eu tô configurando o meu QCAMBER, tá? Isso aqui é a configuração do QCAMBER, então eu deixo aqui. Aqui também é a configuração dos meus testes, eu deixo aqui, mas aqui é simplesmente onde ele vai estar gerando o relatório. Então não impede nada da, não é a configuração do QCAMBER, é só a configuração do relatório. Então isso faz sentido estar em um outro local, tá bom? Então a gente vai remover isso daqui porque eu posso querer que esse relatório seja gerado em diferentes locais a depender de onde eu esteja, tá bom? Então o que o Gradle permite é a gente ter um arquivo que eu possa ter um arquivo de propriedades, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu app onde tá o buildgradle e eu vou criar um arquivo chamado gradle.properties. E olha, ele já reconheceu que é um arquivo de propriedades, tá bom? E eu vou chamar aqui de QCAMBER REPORT, tá bom? E o caminho desse QCAMBER REPORT é buildReportsFeatureHTML. Beleza? Opa, e aqui tá dois pontos, é igual. Ótimo, agora ele reconheceu. Beleza? Ótimo. Então, como é que eu uso isso? E aqui é que tá a beleza do Gradle. Eu uso isso como se eu tivesse definido isso dentro do arquivo, né? Então eu posso vir aqui dentro, né? E dizer que eu vou usar isso aqui em qualquer um desses cantos que estão aqui definido pra mim, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma test só pra gente poder ver que ele tá realmente pegando aquela configuração chamada test. Eu vou fazer, eu vou imprimir, eu vou imprimir em string a variável QCAMBER REPORT. Beleza? Agora eu vou dar um Gradle Clean Test. E aqui tá o arquivo que a gente passou, né? No caso, a variável. E eu posso sobrescrever também ela aqui, chamando p, porque ele vai sobrescrever essa variável que a gente colocou aqui. E eu vou chamar aqui de rafael.html. E aí, modificou aqui já a variável. Se eu não passo, ela vai usar a configuração padrão. Bom? Ótimo. Então onde é que a gente vai usar isso aqui? A gente vai usar aqui na teste, a gente vai criar teste de teste, mas nem criar, a gente vai configurar ela aqui quando eu defino o teste, sem uma task, ele tá configurando tudo que for de teste. E a gente vai chamar aqui de System Property. E aqui eu vou dizer que é, se a gente for olhar aqui o QCAMBER RUNNER, ele usa um QCAMBER PLUGIN. É PLUGIN. Tá? Então, o que a gente vai fazer é chamar aqui QCAMBER PLUGIN. Certo? E aqui eu vou dizer que esse QCAMBER PLUGIN é PRETTY, que é exatamente essa definição aqui, PRETTY. Eu vou dizer que ele é HTML, que é igual, a configuração na verdade é vírgula, certo? E aqui é HTML, dois pontos e essa mesma configuração. Só que essa configuração agora é o nosso QCAMBER REPORT. A gente colocou aqui ele, só que eu tenho que agora remover ele daqui. Eu não posso ter os dois, né? Ou eu tenho um ou eu tenho outra configuração. Então removo isso daqui. Eu já subi a aplicação. Eu vou rodar agora o nosso teste. Eu vou limpar. Ele rodou. Se eu vou ver o relatório aqui, eu tenho relatório justamente aqui para nós, tá bom? Só que aí, beleza. Eu fiz essa configuração, porém, eu não posso deixar de fazer essas daqui de baixo. Se eu não fizer essa aqui, se eu não fizer essas aqui, quer dizer que ele não vai gerar o relatório no local que eu espero, tá? Então eu preciso definir também essa configuração aqui. Então essa configuração vai ser QCAMBER PLUGIN. aqui, certo? E aqui é a mesma coisa que a gente definiu nesse aqui, beleza? E a mesma coisa no de baixo. E esse de baixo é igual a esse. Pronto. Então basicamente a gente está fazendo isso porque a gente removeu daqui, né? Se não tivesse removido, enfim. Mas agora eu tenho uma configuração em que eu posso alterar isso aqui. Se eu quiser alterar essa variável que está vindo do CI, eu posso mudar a opção quando eu chamo, como eu mostrei para vocês, passando traço P. e ele vai alterar isso aqui. Eu posso também receber isso aqui como uma variável de ambiente. Eu tenho várias opções aqui, tá? Então, vamos subir isso aqui. Eu tenho uma outra branch aqui. Eu vou chamar de 32 Gradle Properties. Add Gradle Properties. Circles CI. A gente tem aqui o nosso... Ele já pegou o 32 aqui. Só vou esperar ele rodar para que a gente possa ver que ele conseguiu gerar o relatório, tá bom? Então, eu volto já já quando o relatório tiver sido gerado. Ele terminou aqui o Sunnit, tá? E a gente vai olhar o relatório. Ele gerou aqui os quatro. Esse é o nosso... Eu não sei se é o nosso relatório do JUnit. Esse ele não mudou. E esse aqui é o do Qcumber, que ele está aqui também. Então, ele conseguiu configurar direitinho o relatório do Qcumber. Se a gente for olhar agora a regressão. A regressão está rodando. E a regressão também conseguiu rodar... Gerar o relatório no local que a gente estava esperando. Tá bom? Então, era isso que eu queria ter mostrado para vocês. A gente fechou com chave de ouro o assunto agora, tá? A gente tem uma pipeline configurada. A gente fez várias coisas aí. E nos próximos vídeos, né? O próximo assunto, vamos criar uma CLI, que é uma command line interface ou uma interface de linha de comando. Para que vocês possam automatizar várias coisas do dia a dia e facilitar a vida de vocês e da equipe de vocês. Tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você gostou, dá o legal. E é bem importante que você dê o legal, porque é assim que o canal pode continuar crescendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho